Música Fala galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 3 da nossa série de Farm Simulator 2015 E galera, hoje aqui vamos estar colhendo o nosso milho galera, beleza? Já dei umas passadas em roda pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, beleza? Eu vou estar colhendo esse pedaço de milho aí e vamos dar um contorno lá no outro No outro pedaço lá em cima, beleza? Então vamos aí colher com a nossa New Holland 8055 e com essa Star Abrava 5880, beleza galera? Eu acabei comprando essa plataforma aí, por causa que ela é uma plataforma um pouco mais pequena que eu tenho Então ela ficou de boa aí para New Holland Ela é um pouco bugada, ela colhe um pouco mais do que o limite dela Então a gente já aproveita esse bug aí e vai e colhe mais rápido, né? E daí galera, finalizamos o plantio lá na outra lavoura lá em cima Quando aqui no primeiro episódio 2 nós tivemos que fazer o plantio de soja Eu finalizei o plantio lá E galera, eu tive que comprar outra plantadeira Depois eu vou estar mostrando a plantadeira para vocês Por causa que a Semiato não ia dar conta É muito pequena ela e o pedaço lá é bem grandinho Então galera Não ia dar conta não Então o Valtra aguentou de boa lá E acabamos comprando a Industrial KF A galera, eu falei que ia deixar os links dos mods aí na descrição Não me deixei Vamos ver se esse vídeo me lembrar eu deixo, beleza? Agora vamos aí colher aí que nós temos que dar um contorno ali no outro lado Eu não vou colher ele lá naquele outro lado galera Tudo por causa que lá nós temos que estar fazendo silagem Beleza? Estamos fazendo silagem para nossas vaquinhas Ali na frente galera, olha o que vocês estão vendo aqueles galpão ali Onde vai ficar nossas vacas Ficou essa textura aqui Eu achei legal essa textura aí do milho Ficou bem realista Parece a palha mesmo do milho Antes eu colher o milho verde Tá galera Se eu deixasse amadurecer muito aqui Ele ia secar Já não ia parecer que nós estávamos fazendo silagem ainda Não faz mal não A gente colhe mesmo assim Colher o milho verde mesmo Ao da rua nós fazermos uma Cozinhar né Umas pequenas de milho E comemos umas horas da tarde Eu tinha que ter deixado um pouco mais né galera Vai ficar muito curto o vídeo Não, mas nós tem que ir Nós tem que passar lá no outro lado ainda E nós tem que estar conseguindo dinheiro aí galera E tá comprando nossa Outra máquina né Essa aqui já tá meio pequena Já com nossos pedaços aí Temos bastante lavouras aí Que temos que plantar ainda Ó, tem uma lombada aqui Da hora Bem dizendo galera Acho que eu dei umas duas passadas Naquele campo lá Ali em cima Vai ser muita silagem E aí como nós não temos dinheiro suficiente Pra comprar um Uma máquina Vamos tá fazendo com o trator Beleza Olha um lombadinho ali Olha lá Nossa Chegou a enroscar a escada Tá marcando no chão Eita porra Como é que não maçou Nossa Quase que estraguei Uma nossa moletadeira Muito bonita Que é né Deus do Que máquina Essa é a máquina Do sonho Tô voltando De ré mesmo Ah não tem apita Olha lá Apita quando dá ré Ah tá meio Perigo uma máquina Dessa vai dar Vai apitar Beleza Então tá bom Opa Perdeu o rodão errado Galera ali ó Já encheu Quase o caminhão Vamos tá descarregando aqui também Para que nós possa Tá indo lá no outro lado Colher Descarregar o nosso milho É Rendeu um pouco Deu só essa carga aqui Acho que não rendeu muito né Ah galera Também troquei a bazuca Peguei essa bazuca aqui ó Bem boa Ela descarrega de boa Lá no caminhão Então Foi um bom Investimento Galera Enquanto isso Eu vou lá mostrar A plantadeira Para vocês Vamos indo lá Mostrar a plantadeira Aí Galera Eu acabei comprando Esse jacto aqui Condor 800 litros Beleza Tá desengatando Ele aqui pessoal Pra você estar Vou estar desenlonando A plantadeira ali Pra você estar Vendo Como ela é A galera Ela pode transportar Como carrinho Eu vou desengatar Aqui de novo Acho que dá pra não Abaixar Ela vai ficar normal Não tem como Tá meia torta Galera Então essa é a nossa plantadeira Industrial KF Dá pra transportar No carrinho Beleza Ó Bem bacana Verdinha Só que tá suja Agora Opa Tá meia suja Aqui porque nós fizemos Um plantio lá Então Do soja Beleza Vamos dar continuidade A nossa colheita Do milho Se não Nós vamos atrasar Vamos que vamos Lá com a nossa 855 Máquina boa Ó galera Ela é uma máquina boa Pena que ela não suja Tudo né Tinha que sujar tudo Ó galera A plataforma Ela se dobra Ó Ó que bacana Né Vamos tá Deixando ela aqui Por enquanto Assim Normal Pra não estar indo Colher ali Galera Ela não tem O som muito alto Se vocês acharem Que né Não saiu É por causa Que o som dela É bem baixinho Mesmo Tá bom Eita E rosca os bicos Como não Cabrou os bicos Da plataforma Pessoal Nós vamos tá Fazendo silagem Aqui Então Nesse Pisoteio Eu vou dizer Pisoteio Que é um pedacinho Bem pequenininho Beleza Então aqui vai ser Nosso pisoteio O que a gente Replanta É só um pouco Mesmo Sabe a balança A forma Que dá pra gente Colher de boa Que é em primeira Pessoa Por causa Que ela é Meia bugada Então se tu acha Que vai ficar falha Não vai Por causa Que ela não vai Pegar Mesmo assim Então é bem Boa Da primeira Pessoa Olha lá Olha lá Tem uns Bagulhinho Lá Na bateria Bem legal Tem essa lona Bem que podia Dá pra enlonar Ela mesma Ocupar Essas lona Não dá Deixar ela Enlonadinha Quando nós precisar Deixar Ela na lavoura Galera Acho que eu vou dar Mais uma passada Senão Vai ser Muita Selagem E a máquina Vamos fazer Com trator Então vai ficar Meio Vamos fazer Tudo isso Aí Né Ficou Um pé Ali Atrás Atrás Milho Zinho Aí Tá rendendo Muito 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 Mas É Mas dá pra colher Tem colher Né Se não colher Poderce Poderce Não Nem secou Ainda Era o menor Eu tava fazendo Selagem Primeiro Né Que já tava Verde Depois Deixar secar Pra colher Né Tudo através Tudo ao contrário Isso Brincadeira Agora vou dar mais uma Palsada Mais uma Palsada Tá bom Português Vão Mais uma Palsada Em roda Né No caso Mais uma Passada Em roda Da nossa Lavura Que eu tenho Aqui Pra Que depois No próximo Prisódio Possa Tá fazendo A nossa Selagem Tá quase Enchei Aqui Vamos ter que Lá pegar O nosso Massa Aí Trazer Um Massa Aqui Vamos lá Pegar Ele Oxi Bugou Não Galera Tem um buracão Aqui Que tá tampando Essa valeta Né Se desse Pra nós Tapar A valeta Já enchei O nosso Caminhão Galera O Massa Ele tá Aguentando De boa Essa Bazuca Apesar De ser Meia Grande Pra ele Fazer O que Não Tem Outra Vou Tá Vendo Ali Depois Mais Pra Frente Pra Comprar Outra Bazuca Um Pouco Menor A Quantidade É Maior Mas Só Que Ela O Tamo Dela Mais Pequeno Então Vai Ficar Bem Melhor É Bom Que Essa Mas Nem Freio Tem Nossa O Massa 292 Turbo Aí Sim Aí Mas Só Nossa Máquina É Meia Lenta Pra Descarregar É Uma Lentidão Que Deus Perdoai Que Máquina Boa Pra Descarregar Nossa Uma Admiração Tanto Muito Legal Muito Legal Muito Top Muito Bacana Lá Aqui na Boa Pra Descarregar Essa Não Tem Galera Pô Gente Nossa Galera Tava Vendo A Próxima Coletadeira Que Vamos Comprar Ó Top Muito Top Piseira Piseira Tô Vendo Lá Pelo Guito Galera Se Deu Dinheiro Nós Vamos Estar Comprando Ela Beleza Essa Aqui Já Tá Meia Pequena Né Vamos Estar Plantando Mais Nossa Já Acabou Comprando Mais Terras Então Lavorra Terra Da Mas Tem Que Tá Lavando Esse Extrator Né Organizar Essa Fazenda Porque Pelo Amor Deus Uma Sujeira Que Tá Que Vocês Viram Valtra Bem Galera Nossa Que Né Seria Legal Se Sujasse Tudo Né Galera Ficaria Mó Top Assim Ela Fica Meia Feia E Um Pouco É Por Isso Galera Que Eu Estar Vendendo Ela Eu Gostei Muito Sabe Tem Mãe Dinheiro Que Eu Tive Que Vender As Colheita Lá Por Nós Não Tem Armazém Na Nossa Fazenda Tipo Tá Vendendo Então Dinheirinho Que Tá Sobrando Aí O Dinheiro Que Vende Essa Mas O Dinheiro Que Nós Tem Nós Consegue E Tá Comprando Uma Maquina Boa Né Mas Consegui Que Tá Comprar Uma John De Arrepend Com Marinho Holland Um Pouco Maior Vou Dar Indo Por Aqui Mesmo E De De Aqui Galera É A Última Passada Nesse Lugar Aqui Depois Aí Vai Ser A Que Vai Ser Passilagem Beleza Só Vamos Tá Indo Ali No Nosso Trator Descarregar Uma Chocolatadeira Levar Lá Pra Casa E Daí Pronto Beleza Beleza Então Galera Uma Pergunta Que Vocês Estão Bem Estão Tranquilo Espero Que Sim Porque Estou Muito Bem Tranquilo Também Tá Galera Vou Começar A Fazer Essa Pergunta No 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 Vídeo Que Eu Recebi De Um Colega Meu Então Que Vai Começar A Falar E Vocês Estou Bem Opa Porque No Piloto Automático Tá Bom Tchau Ai Dentro Da Valeta Nossa Caramba Quase Vocês Viram Galera Nossa Volta Volta Replay 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 Faça Replay Galera Volta E Pra Trás O Víde Ai Vocês Estarem Vendo O Que Aconteceu A Maquininha A Roda Ficou Pro Outro Lado Galera Caramba Tá Vixando Nessa Plata Forma Aqui Pena Que Ela Não Erga Com Os Ganchos De Caral Garfo Gancho Os Bico Vai Três Ela Não Erga Esses Do Canto Pena Podia Estar Erguendo Ó Fica Meio Estranha E É Su Jovem Bacana Legal Muito Daora Muito Top Que Legal Né É É Descarrega Então Galera Vou Estar Ver Na Zena Para Aqui Mesmo O Vídeo Então Galera Se Gostou Do Vídeo Deixe Se Se Inscreve No Canal Retribui Retribui Então Galera Se Gostou Do Vídeo Deixe Se Inscreve No Canal Até O Próximo Vídeo Temos Junto Fui Abraço A Todos